Na realidade, essa campanha que eu tô encabeçando, eu que tô encabeçando essa campanha, tá? Eu que tive coragem de levantar essa bandeira. Saia da fila. Eu que puxei essa p*** dessa campanha. E você aí, se tiver vergonha na cara, saia da fila. Largue de ser idiota. Tem um cara aqui no meu canal, que ele disse aqui, ele botou o seguinte. Olha só que trouxa. Ele disse aqui. Aconteceu comigo. Foi o vídeo que eu botei assim. Aumentou o preço da CB300F. Aí o trouxa botou assim. Presta atenção. Aconteceu comigo, tio Chico. Deixei a moto paga no valor de R$ 22.500. 60 dias para chegar. Quando for pegar a moto, vai estar com outro valor. A Honda vai para o inferno com suas motos. Aí eu botei. Ô Zé, e você tá com dinheiro lá ainda? O idiota. Porque é um idiota mesmo. É uma anta. Uma topeira. Largou R$ 22.500 lá na Honda. Ô, você que é inteligente aí. Estudado. Não fugiu da escola igual a mim. Não foi para o zoológico. Enquanto tinha que estar. Estava matando aula indo para o zoológico. Você aí. Pegue-se aí. Fiz R$ 22.500. 60 dias. Na aplicação mais vagabunda aí de qualquer banco desse bosta. Faz aí. Quanto é que esse idiota aqui. Essa topeira. Que representa o comedor de capim brasileiro. Quanto foi que esse idiota deixou de ganhar aí por mês? R$ 22.500. Aplicados. Na aplicação mais besta. Mais vagabunda. Do banco mais bosta desse país. E ele largou 60 dias na mão da concessionária. O que é que a concessionária fez com esse dinheiro? Precisa de tempo? Tempo! Precisa. Pegou esse dinheiro e aplicou. Porque a concessionária. Ela está fazendo isso com vocês que estão na fila. Ela pega esse dinheiro. E ela aplica. E ela ganha dinheiro em cima do seu dinheiro. E ainda você corre o risco de tomar. Uma trozoba. No seu nariz. Com ágio. Então esses R$ 22.500. O cabra ainda vai tomar. Um ágio ainda na cabeça. Na cabeça não. Uma trozoba no nariz. Vai enfiar assim no nariz dele. Entendeu? É um idiota. E gente. Eu não estou brincando. Tem muito mais idiota do que esse idiota. Está cheio. Está cheio de idiota. Que deixou o dinheiro todo da moto na concessionária. E não recebeu a moto. Aí alguém vai dizer. A culpa é da sociedade. A culpa é da educação. Não temos uma educação financeira. A culpa é dos empresários. A culpa é dos ricos. A culpa é do Luciano Huck. A culpa é da Virginia Fonseca. Que comprou um jatinho para o marido dela. Não sei nem o nome do idiota. É o seu nome da mulher. Eu não sei também quem ela é. Só sei que eu li no Google. Notícias. Como é o nome do menino? Luiz Felipe. É Luiz Felipe? Como é que é? Zé Felipe. E acertei o nome da mulher? É Fonseca mesmo? Virginia Fonseca. Isso. Comprou um jatinho para o Zé... Só podia ser o Zé mesmo. Zé Felipe. Comprou hoje o jatinho. A culpa é deles. A culpa é sua, Virginia Fonseca. Do brasileiro ser trouxa. A culpa é do... Qual é a culpa de qualquer um? Entendeu? É do Haddad. A culpa é do... De quem? De Bolsonaro. Do Lula. A culpa... A culpa é do... Do Putin. É do Zelensky. A culpa é desse povo aí. Desses caras aí tudo. É da Sônia Abrão. Isso mesmo, Edu. A culpa é da Sônia Abrão. Beijo, Sônia Abrão. Sou seu... Assíduo telespectador. Assisto todas as tardes. Entendeu? A culpa é desse povo tudo. Mas não é da própria pessoa que é idiota. Porque abrir X-vídeos... O cabra sabe. Você fala... O que é X-vídeo, povo? Opa, já sei o que é. Aí, eu já falei aqui. Um monte de gente já imaginou. Hein? Olha a dancinha do TikTok. TikTok. Hã? Aí você gosta, né? Das dancinhas do TikTok. Você gosta. Fica lá, levantando lá. Tempo todo lá no TikTok, hein? Eita, zorra. Só... E o TikTok sabe que você gosta daquelas bostas. Então, ele vai só lhe botando o que você quer. E ele lhe prende lá por duas horas. Isso você sabe, né? Agora, pra cuidar do seu dinheiro. Pra cuidar dos seus interesses. Aprender a estudar. Investir seu tempo em alguma coisa útil. Você não sabe. Por quê? Porque a vida é muito dura. Não é não? A culpa é dos outros. Menos sua. É da sociedade. É porque eu não tive escola. Não tive educação. Porque meus pais me batiam. Sei lá. Você vai achar qualquer um culpado. Menos você mesmo. Então, aí... E aí... A culpa é do Paulo Cabral. É verdade. O idiota desse, ele coloca 22 mil reais na mão da concessionária. Tá lá na mão da concessionária. A concessionária é vendendo dinheiro. E aí os caras ficam dizendo assim. Aí nos comentários do vídeo que eu lancei hoje. Ou foi ontem, sei lá. Ah, eu vou tirar. Eu vou desistir. Eu digo, porra, você ainda vai pensar nisso? Eu tô apresentando os fatos. Tô mostrando pra você. Pô, quer ficar na fila? Não dá nem um centavo. Fica lá na fila, idiota. Mas não paga. Não dá sinal. Não dá nada. Fica lá na fila. Porque você vai ficar... Pega o teu dinheiro e aplica, pô. Deixa rendendo pra você. Aí teve um idiota lá que... Porque é tudo fugitivo da escola, né? Ah, só rende 10 reais. É fugitivo da escola. Vou botar a ronda do Brasil mesmo. Porque os caras sabem que os concessionários estão fazendo isso, velho. Eles sabem. Isso tá errado, velho. Não é certo. Isso não é... Não é ético. Sabe? Cobrar pra tá na fila. Pedir pro cara pra dar um sinal. Tá errado. E os caras movimentar o dinheiro dos outros. Isso não é certo. Isso não é certo. Então, o que eu peço a ronda é... Dar um comunicado pros seus concessionários. Não permitindo mais cobrar. É só isso que eu peço. Não cobrem mais de ninguém. Se o cara vai ficar 200 anos na fila. Um ano. 12, 6 meses. Rapaz, é da consciência de cada um. Eu não tenho controle sobre isso. Se a pessoa quer ser um idiota. Problema dela. Problema da pessoa. Agora, a pessoa ser obrigada a pagar pra tá na fila. Isso não pode. Não pode. Tá? Eu sou contra isso. Eu não tô querendo impor nada a ronda. Dizer... Ó, ronda, você tem que fazer o que eu quero. Porque eu sou soda. Porque eu sou youtuber de zerda. Entendeu? Influência de zerda. Não é isso não, ronda. Eu quero que vocês simplesmente parem de cobrar das pessoas ignorantes. Tá cheio de gente que não sabe. Não sabe. Não entende. Não tem consciência de nada. E tem doença até. As pessoas são ansiosas. As pessoas são loucas. Então, a única coisa que eu peço a ronda é... Parem com isso. Parem de cobrar. Só isso. Quer botar fila? Quer enganar as pessoas? Dizendo que a moto vai chegar em 90 dias e não vai? Tá tudo de boa. Porque aí é o livre mercado. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Tem gente que vende água dizendo que é água francesa. Tem gente que vende tijolinho dizendo que é tijolinho sagrado. Tá tudo certo. Tem gente que vende o lencinho que foi abençoado na Azul Taquilaril. Tá tudo certo. A via, viu, Honda? É a via. Porque eu não sou idiota, não. E eu não preciso de vocês pra p*** nenhuma. Vocês sabem disso. Vocês sabem disso. Eu não preciso de biscoito, não. E aqui só tem rico. O Brasil é um país dos ricos. Porque o cara diz... Ah, gasolina. Quer economia? O dono de MT03, dono de posto. Quer economia? Compre uma pop. Eu não ligo. Eu tenho MT03. Eu não ligo pra isso. Só tem rico. Rico com H e Y. Entendeu? É um país dos ricos. Não sei o que eu tô fazendo aqui. Eu não sou rico. É... Caí no país errado. Nasci no país errado. Mas enfim. Tá bom? Só uma reflexão pra vocês aí. Tá? Rapaz, tá soda, viu? Eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Obrigado.